Antes da gente começar, meus caros, o vídeo de hoje, um recado muito rápido pra você que é do Rio de Janeiro. Você que tem aí um computador de mesa, um notebook, precisa de uma manutenção com um técnico de confiança e de muita qualidade, vou indicar o meu amigo pessoal e técnico do meu computador, o Tiaguinho. Não é o Tiago da Escola de Negócios. Esse também vou deixar na descrição pra você conhecer o curso da Escola de Negócios pra você aprender a fazer grana lá fora e ganhar em dólar. Por hoje eu estou falando do Tiaguinho, parceiro. Você que mora na capital do Rio de Janeiro, chama o Tiago no WhatsApp, ele vai te fazer uma visita aí pra te passar aquele orçamento e, cara, com o seno de confiança que só um canal com mais de 100 mil inscritos poderia te dar. Afinal de contas, eu não ia confiar o meu computador a qualquer um, né? Então é isso aí, meus caros. Link na descrição. Tamo junto. Relacionamento com mãe solo, meus caros. Esse é um tema que não dá pra ignorar por muito tempo, mas cedo ou mais tarde ele acaba tendo que voltar pra pauta. Porque existe um envergonhamento social, assim, absurdo em cima do homem, dos homens, que conscientemente e abertamente declaram que não querem relacionamento com mãe solo. Receio de pensão socioafetiva. Poxa, eu vou ter um relacionamento estável com a mulher, eu vou passar ali uns dois anos, três e tal, de repente não dá certo, ela vai declarar que teve um vínculo ali e me obrigar a pagar pensão socioafetiva com manobra jurídica. É um receio muito válido. Também o fato de o pai biológico vai estar sempre participando da sua vida, da sua mulher, direta ou indiretamente, tendo que buscar a criança, a divisão de guarda. Cara, são vários os problemas que podem afastar um cara dessa relação. Mas o envergonhamento social, ele sempre vem. Seja da esquerda, seja da direita. Não tem pra onde você fugir, meu parceiro. E não tem como ignorar, cara. Hoje a gente vai debater esse tema porque, sinceramente, cara, me apareceram algumas coisas meio bizarras, tá? Vamos começar por esse camada aqui. Eu não conhecia ele não, tá? O doutor João Neto. Aparentemente era um cara muito conhecido, eu que não conhecia. Olha o que ele tem a dizer aqui. Doutor namoro mãe solteira, como evitar pensão socioafetiva? Ô, irmão, terminei com ela. E você não é um homem. Pra mim, você não é um homem. Certo? Porque quem quer a galinha tem que querer o espinto. Certo? Quem beija a boca dos meus filhos é a minha doça. Se você sabia e sabe que ela tem um filho, então, meu irmão, você não quer nada, sério. Você só quer ela. Porque, meu patrão, já que o miserável do pai dele largou ele e não assume, e você gosta da mãe dele, goste dele também, goste do filho dela. Porque homem que é homem faz isso. O homem, quando é homem de verdade, ele assume a mãe e assume o filho. Porque já basta o miserável do pai que abandonou. E ela que foi errada, que escolheu. E pelo que eu tô ouvindo, tá escolhendo outro errado que é igual a você. Que só quer se aproveitar e cair fora. Então, misera, quer evitar? Se separe, procure uma mulher solteira sem filho. Pega a visão, miserável. Doutor Namoro... Tá. Vamos começar aqui devagar. Só nesse caso a gente vai para os próximos, tá? Isso aqui é meio bizarro porque... Olha só, eu não conheço a carreira desse doutor João Neto, tá? Eu não vou assumir nada porque eu não conheço a carreira dele. Só que me espantou essa bizarra falta de interpretação numa pergunta tão simples. Aliás, numa caixinha de pergunta tão simples. Doutor, namora uma mãe solteira. Como evitar pensão sócio-afetiva? Pensão sócio-afetiva. O doutor entendeu. Doutor, como evitar o filho da mulher? Aqui, claramente, um cara que ele assumiu a questão inteira. Teve um relacionamento com a garota, né? Começou o relacionamento e, obviamente, ele tem um relacionamento com a criança. Só que, conscientemente, assim como eu, assim como qualquer cara consciente dessa questão da pensão sócio-afetiva, entende. Se, eventualmente, eu vier a separar da minha namorada, eu não quero correr o risco de pagar pensão pro filho de outro cara. Vou namorar com a mulher, vou cuidar do filho dela como se fosse meu tempo que tiver que ficar. Se for pra ficar pra sempre, beleza. Se não for, que seja bom enquanto dure. Mas, irmão, terminou. Eu vou me recolher, vou pro meu canto. E a criança vai continuar recebendo o auxílio do pai biológico. A lei deveria amparar essa questão. Tipo, se o cara quiser se tornar o pai sócio-afetivo, ele quiser. E ele escolher pagar pensão porque ele registrou a criança como, de fato, o seu filho ou sua filha sócio-afetiva. Cara, aí é outra questão. É uma questão muito mais simples de se resolver. Agora, o cara foi claro. Como evitar pensão sócio-afetiva? Parece que já é tão entranhada, assim, na cabeça do cara. Essa ideia de que o homem que não quer assumir uma mulher que tenha filhos. Quer dizer, na cabeça dele é algo tão bizarro isso, tá? Essa ideia tão absurda que ele não conseguiu. Que ele simplesmente ignorou a pergunta quase que por completo. Foi só atacar o cara. Não porque você não é mãe de verdade, você só quer usar. Bizarro, cara. Bizarro. Só isso já mostra uma pontinha, assim, muito superficial de como muitas pessoas veem o cara hoje em dia. Parece que se tornou, mano, ilegal. É quase como cometer um crime você dizer que você não quer se relacionar com a mulher que tem filhos. Ou então você não querer pagar a pensão de outro cara. Bizarro, cara. E que bom, cara, que muita gente entendeu. Homem que é homem assume seu filho e não um dos outros. Cara, eu só discordo desse comentário na questão do seguinte. Se você quer se relacionar com a mulher que tem filhos, assuma o filho da mulher, irmão. Não tem pra onde correr. Como é que você vai esperar entrar numa relação com a mulher e excluir o filho? Porque, vou te ser sincero, se essa mulher entra numa relação com você e ela, sei lá, parceiro, abandona o filho com a mãe dela, abandona com uma tia e some com você e esquece o filho. Na minha opinião, velho, ela é uma mãe desnaturada. Ela é uma pessoa terrível. Nenhuma mãe tem que abandonar seus filhos por causa de outro homem. Ai, mas ela tem que ser feliz. Dane-se. O filho em primeiro lugar. Então, nesse caso, não tem pra onde correr. Se você quer a mãe, você tem que acabar levando o filho. É que nem aquele meme, né? Se você quer a cavala, tem que levar o cavalinho, né? Ou seja, cara, se você não quer assumir filhos de outro cara, não procure mulheres com filho. Eu acho que é a melhor solução pra todo cara, mano. A regra é clara. Jamais se eu vou começar. Se nenhum pai quis, por que eu vou querer? Meu Deus, mano. Pô, doutor. Sou fã do senhor, mas isso aí foi o único vídeo que discordo de você. Enquanto tá com a mulher, tratei ela e os filhos com muito amor e carinho. Mas quando termina, eu teria que pagar a pensão sócio-afetiva? É isso. É isso que eu tô falando. Isso eu acho errado. Como eu lutei pela minha estabilidade financeira, ela tem que lutar pela dela e não ficar usando a periquita como investimento. Não, eu não acho necessariamente que toda mulher que tenha filho pensa nisso. Ou então que seja necessariamente esse o caso com todas. Cara, isso aqui é uma aberração da lei. Se o cara registra a criança como seu filho sócio-afetivo, é uma coisa. Agora, o cara não fez isso. Ele nunca teve símpeto. Ele só, mano, abraçou o relacionamento com a mulher que tem filhos e, por consequência, abraçou também o filho dela como parte do seu dia a dia e cuidou. Mas ele não é o pai. Ele não é o genitor, né? Como dizem por aí. Ele não participou com o seu material genético na concepção da criança. É bizarro, mano. Era melhor ser surdo do que ouvir isso. Tá explicado por que os homens querem ficar solteiros. Que loucura pagar a pensão para o filho que nem é seu. Mano, uma mulher dizendo isso. Mas isso aqui não é o bastante. Olha isso aqui também, cara. Agora que você falou que tem que pagar pensão sócio-afetiva, os homens não querem mais mulheres com o filho. Ai, gente, pode parar, né? Pode parar com essa bobagem. A gente sabe que isso não é tão simples assim. O reconhecimento da paternidade afetiva tem que ser baseada em que o suposto pai sócio-afetivo viva de fato como se fosse pai dessa criança. E que essa criança tenha o vínculo com esse suposto pai de filho mesmo. Aí sim vai ter direito. Caso contrário, não tem que pagar nada e não vai ter esse reconhecimento. Então pode parar com isso. E sobre o fato de homens não quererem mais mulheres com filho, isso é bobagem, viu? Porque tem homem querendo mulher até com marido. Falsa equivalência. O fato de ter homens canalhas que querem mulher com marido não significa em nada que isso necessariamente valide o fato da pensão sócio-afetiva. Aqui é bizarro o que ela disse. E pior que ela é advogada, mano. Advogados deveriam ser um exemplo de uma opinião sensata. E aqui eu não vejo isso. Desculpa. Eu já conversei com o advogado Renan Bruno, do canal A Lei dos Homens. Inclusive um abraço pro Renan. A gente já conversou uma vez numa live e falamos desse assunto. A questão é o seguinte. Sim, eu concordo que a coisa não é mesmo tão simples assim. Só que, olha só. Não é tão simples na perspectiva de Poxa, você tá namorando uma menina. Você dorme um dia na casa dela. Ela tira umas fotos suas com o filho dela. Tem os seus registros no seu Instagram que você é homem solteiro. Assim, solteiro de questão de registro, né? Eu acho realmente que não deve ser tão simples assim ela conseguir a pensão sócio-afetiva. Agora, a partir do momento em que você viva como o pai da criança. Esse que é o ponto. Você não é o pai. Você não é o pai biológico. Na minha opinião, cara, e eu acho que isso reflete a opinião da maioria, pensão só deveria ser a obrigatoriedade do pai biológico. Agora, acredito sim que o pai sócio-afetivo que ele registrou... Vamos supor, eu entrei num relacionamento com uma mulher que tem um filho. E esse filho já tá com dois, três anos. O pai sumiu, irmão. O pai sumiu no mundo. E eu falei assim, não, eu vou registrar meu nome. Registrei. De fato, me tornei o pai sócio-afetivo da criança. E separei da mulher depois de dez anos, de repente, tá? A criança já tá aí, mano, com treze anos, doze anos. E eu sou muito apegado a essa criança. Muito apegado. E eu escolho, de livre e espontânea vontade, pagar a pensão. É uma coisa. Poxa, a criança é... Nossa, tudo pra mim, minha vida. Me apeguei àquela criança, ela é tudo pra mim. Vou pagar a pensão? Beleza. Agora, cara, vivi cinco anos com uma mulher e um filho que ela tinha quando tinha dois anos. Separei e tá com sete. Ela vai lá e simplesmente procura um advogado e me coloca na justiça pra poder pagar a pensão. Porque, ai, ele viveu como pai. A criança é muito apegada a ele. Ele se tornou literalmente a figura paterna. Irmão, dane-se. Eu não sou pai biológico. Essa, mano, é o tipo de discussão que a gente olha e fala assim, cara, essa possibilidade nem deveria existir. Pensão é obrigatoriedade de pai biológico, não de padrasto. É surreal, cara, surreal. Mas, enfim, né, cara? Isso só mostra que a gente tem total razão em levantar essa questão. É complicado. Isso é extremamente desanimador pra um cara entrar em um relacionamento com uma mulher porque tem filho. Às vezes é mulher maravilhosa. Mas e aí? Tipo, existe a possibilidade, cara. É como diz aquela música do Racionais, né? Você só vê quem é quem depois do divórcio. Olha isso aqui, então, cara. Meu Deus do céu, mano. Eu recebi esse vídeo aqui da minha amiga Lai. Meu Deus do céu, cara. Esse aqui me deixou muito enojeado. Se cuidou tanto pra não se tornar pai jovem. Aí cheguei e fiz logo virar padrasto. Olha isso. Esse aqui é o namorado da menina, tá? Do TikTok. Na festinha com o filho dela, que não é filho dele. Entendeu? Se você ver, cara, que o cara realmente abraça como pai, mano. Isso é uma coisa muito... Muito biológica do homem, né? Essa questão de cuidar, né, cara? De proteger e tal. Você vê que o cara realmente... Ele segura como filho dele. O homem... A gente, homem, não tem essa questão. A gente realmente nasceu, cara, pra... Pra proteger e, cara... E ser uma coisa meio paternal pra uma criança. É uma coisa biológica da gente. Essa questão de proteger uma criança como se fosse seu filho. Só que, cara, isso aqui não é argumento pra você fazer um cara despender seu dinheiro durante, às vezes, mano, 18 anos da vida do cara. 15, 16 anos. Que, sabe, às vezes a criança é recém-nascida. Vai ficar até a criança ser maior de idade pagando pensão. Justifica? Porque o cara criou, às vezes, 3, 4 anos como filho dele pagar tantos e tantos anos de pensão, cara? Olha os comentários. Cara, os comentários são os melhores, mano. Meu namorado se cuidou pra não virar pai. Fiz virar padrasto e meu menino chama ele de papai hoje. Ai, mano. Olha só isso aqui, velho. Fiz virar padrasto e meu menino chama ele... Olha só. Olha só. Meu menino. Não nosso menino. Você percebe que a coisa, ela é muito unilateral e muito, assim, ambígua quando a garota comenta assim. Fiz virar padrasto e meu menino chama ele de papai. Isso aqui, meu parceiro, pra uma pensão sócio-afetiva é um pulo. Porque o moleque já tem uma visão do padrasto de pai. Chama de pai. Isso se enquadra na pensão sócio-afetiva. O que a doutora Aline do vídeo anterior falou aqui. Ai, isso aqui também não é tão simples. A coisa também não é tão por aí. Tem que ter todo um contexto. Esse é o contexto. E sabe qual é o problema? Esse é o contexto que geralmente acontece. Se você entra num relacionamento com uma mulher que tem um filho pequeno. Tipo, dois, três anos. Um ano. A criança vai crescer, irmão. Vai aprender a falar. Vai se desenvolver. Tendo o sujeito como figura paterna. E aí sim, isso se enquadra na pensão sócio-afetiva. Porque o cara vai ter criado a criança como pai. Uma vez que ele criou a criança como pai. E aí, meu parceiro? E também acontece que uma mulher, olha. Me culhei tanto. Agora sou madrasta, kkk. Ai, que lindo. Promovido a padrasto. Certíssima. Mano do céu. É sempre muito caricato. Como a gente percebe que isso é uma coisa que as mulheres às vezes conversam entre si. Sob a ótica de que ela fez certo. Eu não estou vendo nesse comentário. Ela fala, nossa, certíssimo. Promovido a padrasto. Certíssimo. Tipo assim, nossa, o cara fez por merecer essa questão toda. O cara é um homem de verdade. É sempre na peça de que a mulher fez a coisa certa. Tipo, é isso mesmo. Colocou para ser padrasto. Parabéns. Colocou para ser padrasto. Outra aqui, certíssima. Olha isso aqui, cara. Os emojis de riso. Certíssimo. E os aplausos. Olha o outro aqui. Pai drástico sempre. Parabéns. Espero que isso seja para o cara. Porque, na minha opinião, mano. O cara que ele, de fato, se põe nessa posição de cuidar de um filho que não é dele. Eu, particularmente, acho muito nobre. Faria? Não. Mas acho muito nobre, de verdade. Outra aqui também, ó. E eu que me cuidei para não virar mãe e sou madrasta. Pois é, também acontece com mulher, mano. Olha o outro aqui, ó. Eu com meu namorado. Olha o outro cara aqui. Me identifiquei, ó. Mais um que assumiu uma criança que não é dele. Porque, novamente, não estou dizendo que seja errado. Só estou dizendo que é um fato de que muitos caras correm o índice da pensão sócio-afetiva. Porque vão se apegar à criança. Vão criar com o filho. E, por fim, vamos ver o que a doutora Larissa Dornelli diz aqui, ó. Tenho dois filhos, por isso os homens nem querem um segundo encontro. Concorda que são moleques? Não, não concordo. Afinal de contas, cada pessoa sabe o que quer para si. Se um homem, sabedor das responsabilidades que vem com um enteado, opta por não se relacionar com uma mulher que tem filhos, ele está sendo responsável com ele mesmo e com as suas convicções. Agora, moleque seria se ele desse continuidade ao relacionamento, mesmo sabendo que ele não aceita, que ele não quer ter um enteado ou vários enteados. Isso sim é ser moleque. Concorda comigo? Para mais dicas, me siga. Isso é que é um comentário sensato de uma pessoa da advocacia de família. Eu não sei se o João Neto lá, ele é advogado de família. Normalmente eu não procurei saber a história dele, eu só peguei esse vídeo porque a opinião dele foi muito enfática. O homem que não quer pagar a pensão sócio-afetiva é um moleque. Ah, e por que você não abraça a criança e tal? Tipo, como se isso excluísse o fato de que o cara já está num relacionamento com a mãe. Tipo, o cara deu uma opinião muito emotiva, irmão. Muito emotiva. Você é advogado, você tem que ser sensato e cauteloso com as suas palavras. Isso aqui é uma opinião sensata. O cara que ele entende essa questão da pensão sócio-afetiva, ou então até mesmo das complicações, que é um relacionamento com uma pessoa que tem um filho, que vai ter um pai sempre ali envolvido. A família do pai também é sempre envolvida. O cara sabe as suas convicções, os seus limites, e ele não ultrapassa os seus próprios limites. E ele resolve simplesmente não dar continuidade. Não é um moleque, é um cara que tem respeito às suas convicções. Então isso é uma opinião sensata. Agora só pra gente fechar de vez, tem esse parágrafo aqui, irmão. Olha só. Isso aqui é de um site que eu achei aqui na internet falando sobre pensão sócio-afetiva. É o que você precisa entender sobre isso, cara. É tudo que você precisa entender. Se uma criança foi criada pelo padrasto e depois este se separa da mãe, pode ser exigido o pagamento de pensão. Este é um tema que tem ocupado cada vez mais espaços nos debates sobre pensão e relações familiares. Como funciona a pensão sócio-afetiva? No Brasil, as leis prevêem que a obrigação de pagar a pensão alimentícia não se estrange apenas aos pais biológicos, mas também aos pais sócio-afetivos. Se uma pessoa escolhe conscientemente desempenhar o papel de pai ou mãe de uma criança ou adolescente, estabelecendo com ela laços profundos de afeto e convivência, ela pode ser legalmente convocada a prover pensão alimentícia, especialmente se essa relação vier a ser desfeita. Vamos lá. Leia comigo novamente. Se uma pessoa escolhe conscientemente desempenhar o papel de pai ou mãe de uma criança ou adolescente, olha só, hein? Estabelecendo com ela laços profundos de afeto e convivência, e esse é o ponto, porque se você começar a conviver com uma mulher que tem filhos, isso vai acontecer. Não pensa que você vai conseguir separar da equação o afeto pela criança ou a convivência paternal ali. Não vai. A menos que você tenha uma convivência terrível, a criança te odeia. O que geralmente não acontece quando você começa um relacionamento com uma mulher que tem um filho muito pequeno, que ela vai crescer te vendo como pai, ela vai te respeitar. Ela vai se apegar a você e você vai se apegar a ela. Isso vai acontecer em pelo menos 99% dos casos, irmão. Ela pode ser legalmente convocada a prover pensão alimentícia, especialmente se essa relação vier a ser desfeita. E isso aqui é uma questão que o Renan uma vez me explicou nessa live que eu fiz com ele. Que você tem que às vezes tornar essa relação pública, então a mulher às vezes vai tirar foto sua com o filho dela e vai ter foto de família, né? De família de comercial de margarina no Instagram. Os parentes dela, as pessoas da vizinhança conhecem você como pai da criança. Tu vai buscar o filho dela no colégio, você é o papai da criança que foi lá buscar na creche, você é conhecido como uma figura paternal. Tudo isso aí imputa a prova de que você é o pai sócio-afetivo. Mesmo que você nunca tenha dito isso legalmente, nunca tenha assinado um papel, olha, eu sou o pai sócio-afetivo. Pode acontecer. Então, é complicado, cara. Então, acho sim que se você não quer, não entre, tá? Mas se você for entrar, entre sabendo. Sobretudo que se você for entrar na relação com a mulher que tem filhos, você vai ter que abraçar todo o universo daquela mulher, inclusive os filhos ou o filho dela. Então, quero ver a opinião de vocês, meus caros, nos comentários aqui. Vamos trocar uma ideia com respeito, tá? Por hoje é só. Fiquem todos na mais, perfeito ordem, tudo na nossa santa paz. Já dizem um pouquinho e o nosso eterno poeta Vinicius de Moraes. Abre o olho, malandro. Abre o olho, malandro. Abre o olho, malandro. Obrigado.